Pronto, estamos ao vivo aí. Bom dia, pessoal. Estamos aqui iniciando esse bate-papo com o João Figueiredo. Daqui a pouco eu apresento ele, João, mas eu queria falar uma coisa engraçada no início é que a gente está, nesse período de quarentena, ouvindo muita live. E eu, numa das atividades que eu estava fazendo aqui na quarentena, eu acabei esbarrando e lendo um pouquinho de Ariano Suassuna e vendo também um vídeo dele em que ele fala que é muito ruim, que nós aqui no Brasil falamos que ele fica danado, que é shopping center, que devia ser centro de compra, esse negócio de shopping center, ele achava que usar esses termos em inglês, ele é um apreciador da língua portuguesa. Então, eu resolvi também não chamar de live. Eu falei, não, vamos fazer um bate-papo para até utilizar um termo bem nacional, bem brasileiro e não ficar em live. Eu tenho visto bastante também, então a ideia foi fazer essa, estamos inaugurando essa. Amanhã também, já falando aí para quem está nos assistindo, nós vamos fazer uma com o Bernardinho também, falar um pouco sobre liderança em tempo de crise, em preparo em tempo de crise, enfrentar adversários difíceis, ouvir uma experiência fazendo uma analogia do vírus com um jogo difícil, uma competição que a gente tem que ganhar. Nada melhor do que a gente ouvir um bicampeão olímpico, um vencedor como técnico e como jogador para falar alguma coisa aí para a gente. Mas hoje aqui, inaugurando, então, nós estamos aí no bate-papo com o João Figueiredo. O João Figueiredo, eu vou fazer algumas apresentações do que eu sei. É um advogado de Jundiaí. Eu não sei, João, você é nascido em Jundiaí? Você é filho de Jundiaí? E atualmente já preside, também pela segunda vez, não é, João? Você preside o IPREJUM? Sim. E também atualmente, eu acho que, se eu não me engano, você está no segundo ou talvez terceiro mandato à frente da ABBEM, né? Não, também segundo. Também o segundo mandato frente à Associação Brasileira dos Institutos de Previdência Estaduais e Municipais. Então, eu pedi para você dar o bom dia aí para a gente. A gente fez uma divulgação, João, basicamente, junto à nossa rede de contatos de RPPS de todo o Brasil. Também divulgamos aí nos canais que a gente tem. Eu vou pedir também... João, chegou, eu preciso te mandar um convite aí para a gente ir para o Instagram também. Deixa eu... Vou desativar aqui os comentários, mas vou te... Deixa eu ver onde é que manda aqui. Você já está aqui... Eu não sei exatamente... Eu não me lembro exatamente como é que eu te mando um convite. Ou você tem que aceitar... Deixa eu ver aqui. Eu estou vendo quem está aqui. Você já entrou no ao vivo, João? Se você pedir para entrar, aí eu aceito aqui. Você fica no... No... No Instagram com a gente também. É, não estou conseguindo acessar aqui. Estou no Instagram seu, do Mais Valia. Estou no meu Instagram, mas não está vindo aqui. E, na verdade, só estou no... O Instagram não está no computador, está no celular. Está só no celular. Bom, tudo bem. Vamos continuar por aqui. Na próxima vez, a gente ensaia antes. Pois é. A gente... Eu te fiz o convite, né? Agradecer gentilmente aí a tua aceitação. Mas falar um pouquinho, né? Dar um alô para quem está nos assistindo. Fábio, nós estamos com quantas pessoas nos vendo aí no canal da Mais Valia? São 71 agora. Nós estamos aí com 71 espectadores aí. Pedir para cada um aí do que estiver assistindo, colocar o local de onde está vendo. E também se inscrever aí no canal, que nós vamos fazer outras iniciativas dessa, né? A gente tem divulgado aí também vários vídeos aí no canal. Então, quem puder se inscrever aí fica com acesso a uma grande alternativa de informações. Vamos lá, João. Dá um bom dia aí para nossos espectadores. Bom, bom dia. Eu estou acompanhando a lista daqui de quem está nos vendo. Na verdade, um monte de amigos, né? Então, fica mais fácil da gente conversar. Eu acho que é muito importante, num momento como esse que a gente vive, né? Numa situação de pandemia mundial, onde todo mundo tem aí as suas restrições, né? Ou sejam elas por questão de saúde, sejam elas por questão de trabalho, a gente poder continuar falando com as pessoas e tocando nossos regimes próprios. Porque, na verdade, se a gente não tiver esse cuidado, nós vamos ter problema com os nossos aposentados e pensionistas. E a gente está aqui para cuidar deles. Então, nesses momentos mais difíceis, é que a gente tem que estar mais próximo das pessoas. Eu queria, nesse sentido, agradecer, Ronaldo, o convite. Não sei o que eu posso ser útil, mas nós estamos aqui para isso. Tá legal, João. Não, eu queria que você falasse também nisso próximo. Às vezes a gente conversa, pessoal, pouca gente conhece a TV ABPEN também. Se você pudesse falar um pouco do que você tem, qual é o projeto, a finalidade da TV ABPEN, que eu acho que é uma coisa bem bacana. Talvez algumas pessoas só acompanhem durante os eventos, né? Que não possam ir, que vejam a transmissão ao vivo. Mas os projetos que você tem para a TV ABPEN também, para manter essa proximidade dos associados e dos RPPS de uma maneira geral. Bom, a TV, na verdade, está numa segunda parte dela. Lá atrás, nós começamos a TV no final dos anos 2005, 2006, quando eu estava no primeiro mandato da ABPEN. Ficou por um tempo, quatro anos, cinco anos, depois o projeto não continuou e agora a gente voltou com esse projeto. Eu acho que cada vez mais, aí a prova que nós estamos conversando por aqui, ter estruturas de mídia para que você acesse de forma distante, né? Estando distante, os próprios cursos à distância provam isso. A gente tem como chegar mais próximo de todo mundo. Então, o projeto da TV ABPEN, ele tem, na verdade, várias matizes, né? Ele começa com a disponibilização da informação para qualquer pessoa, você não precisa ser associado da ABPEN para ter esse acesso. você, então, basta entrar no link da ABPEN, procurar a TV ABPEN, todos os programas estão lá. Alguns a gente faz ao vivo, né? Outros a gente grava, nos nossos eventos, uma sala normalmente é transmitida ao vivo, as outras são gravadas. Mas todos, tudo é disponibilizado gratuitamente para todo mundo. É uma forma da ABPEN colaborar com os regimes próprios do Brasil, e aí não tem essa visão só de ser sócio, né? Basta querer. E aí não são só regimes próprios que acessam a ABPEN. A gente sabe que o pessoal de faculdade está acessando, o pessoal do ministério está fazendo. Então, a gente tem essa visão de estar colaborando com a formação das pessoas. e o projeto é nesse sentido, é de trazer informação, cuidar da cultura previdenciária e fazer com que a gente possa, nesses momentos mais difíceis, especialmente como esse, estar próximo de todo mundo. E quando a gente não pode também ter as pessoas nos nossos eventos, elas também podem estar à distância. Então, quando você olha lá, a gente tem programas com 6 mil, 7 mil visualizações, o que comprova que é muito mais importante do que a gente imaginava no começo. O ano passado, a gente fez, teve em torno de 74 mil visualizações no ano a TV ABPEN. No ano. É, isso é muito importante saber que as pessoas estão olhando, não é só uma questão de falar do tema A, B ou C. E é bom e é muito importante também, Ronaldo, dizer a parceria que a gente tem com a Secretaria de Previdência. Praticamente todos os grandes temas foram tratados na TV, a questão da reforma foi importante. Dia 20 de fevereiro do ano passado, a gente já estava falando da reforma, logo que o projeto entrou na Câmara, no dia 5 de dezembro, ou 4 de dezembro, nós estávamos falando da portaria 1348, quer dizer, é sempre possível fazer um programa de forma rápida, e a gente deve entrar agora nessa onda de live aqui, fazer umas lives da ABPEN, a gente está esperando primeiro todo mundo do mercado, as pessoas estarem cumprindo o seu dia a dia, mas nós vamos fazer um pouquinho sobre gestão, sobre os problemas do dia a dia que a gente está encontrando, porque o regime próprio não para, embora a gente esteja muitas vezes distante do nosso instituto, fisicamente, mas do ponto de vista gerencial é impossível a gente parar. Então, a gente vai começar a fazer sobre gestão, a gente já está se preparando para isso. Legal. João, falando com relação à informação para os RPPS, e como a gente colocou também aqui no convite do nosso bate-papo, vamos conversar de um assunto, inicialmente, que tem sua polêmica também, já é um assunto bem antigo, que já vem sendo acalentado pelo segmento há bastante tempo, que é a questão do crédito consignado. Recentemente, também, a ABPEN fez uma intervenção visando uma aceleração desse processo, dessa regulamentação, vamos dizer assim. Então, dá uma rápida geral para a gente, aonde ele começou, aonde que ele está, e essa ação da ABPEN foi em que sentido, qual é a intenção, qual é a premência e o pedido da ABPEN para que as autoridades apreciem esse tema o mais rapidamente possível. Como você falou, diante de uma pandemia, ter mais uma linha de crédito pode ser bastante importante para as pessoas, para os servidores? Bom, a discussão sobre crédito consignado, ela já vem de longo prazo. Se você olhar, há mais de 10 anos se coloca essa situação, porque o crédito, na verdade, é um crédito de primeira linha, que a gente pode até dizer, entre aspas, ser um risco soberano, se você mesmo desconta de você, na maioria das partes, ou da prefeitura, no caso dos municípios ou do Estado, você tem uma dificuldade menor de receber. Então, entre créditos possíveis e elegíveis no mercado, seria um crédito de primeira linha, não vou dizer triplo A, mas algo nesse sentido. O que aconteceu? Essa discussão foi levada ao Ministério por várias pessoas diferentes, mas a PEC acabou trazendo isso. Então, a Emenda Constitucional 103 trouxe essa oportunidade para os regimes próprios, mas ela não trouxe em que condições isso seria feito. João, deixa eu te interromper, fazer uma pergunta. Na PEC, especificamente, ela não joga para dentro da 3922, ela coloca como uma possibilidade aberta, vamos dizer assim? Ela permite o crédito consignado. Em tese, Ronaldo, ele não é investimento, então ele não poderia ser uma modalidade de investimento, ela seria uma outra atividade do regime próprio. E na 3922, ela teria que ter alguma alteração regulamentando, mas se você pensar em regulamentação, ela não estaria no artigo 7, 8 e 9, porque ela não é nenhum tipo de investimento que você faz através de alguns canais. Ela seria mais uma atividade de empréstimo. Os fundos de pensão já fazem isso há muitos anos, eles fazem de uma outra forma, a vinculação não é pelo grupo de investimentos, ele é tratado como recurso, mas ele não é tratado como recurso de investimento padrão. Aí começou uma discussão, depois da emenda constitucional, de um grupo de trabalho montado pelo Ministério. Nós fizemos oito reuniões, duas por mês, 204 meses para tratar da alteração da 3922, e o Alex trouxe para essa discussão a questão do consignado. Então, o grupo de trabalho, e aí nesse grupo de trabalho a gente tinha Tesouro Nacional, a gente tinha CVM, a gente tinha toda a área do governo, da parte da fazenda, os órgãos regulamentadores, e 10 pessoas de regime próprio eleitas no CONAPREV. Então, a gente discutiu isso, levou em consideração, e o grupo tirou uma proposta. A proposta do grupo era até 15% do patrimônio líquido do regime próprio, podia ser objeto de empréstimo consignado, e também com algumas restrições que deveriam ser obrigatórias quando se formalizasse. João, deixa eu te interromper. Nesse ponto da discussão, ela entrou na 3922 ou ainda não? Quando você fala em um percentual do PL, eu vejo muito próximo de como é a 3922 que dá limites em relação ao PL. Na verdade, a própria emenda constitucional prevê que é o Conselho Monetário Nacional que vai regulamentar. Ele pode regulamentar através de uma resolução especial, própria para isso. Acho muito difícil que ele faça dentro da 3922, senão a discussão seria muito longa. Então, eu acredito que vai ser regulamentado a parte e vai ficar destacado depois. Vai ter que ser feita a portaria toda, vai ter que ser feita uma parte do Ministério da Previdência, desculpa, Ministério da Economia, a parte de Secretaria de Previdência, vai ter que regulamentar de que forma isso seria feito. Qual que é o grande problema nesse sentido? Que a gente olhou no começo. Primeiro, você não pode ter o resultado líquido inferior à sua meta atuarial. O que é o resultado líquido? O que é pago pelo servidor como juros, retirada todas as despesas que você tem que fazer para poder fazer esse projeto. Primeiro que você pode contratar uma empresa para fazer isso, você pode contratar um sistema para fazer isso, contratar um terceiro que tem especialidade para fazer isso. Todas as formas diferentes de contratar conforme o tamanho do regime próprio. Então, um regime próprio de grande tamanho, bem estruturado, com espaço grande, ele consegue fazer sozinho, desde que ele tenha um sistema. O pequeno, aquele que tem dois funcionários, três funcionários, dificilmente ele vai poder se estruturar internamente. Então, ele contrataria um emprestador de serviço apto a fazer dessa forma. Então, a forma de contratação era livre, cada um dentro da sua estrutura, mas teria que preservar o resultado líquido, que é a meta atuarial. Uma outra coisa que a gente discutiu muito é a impossibilidade de lei de anistia. Então, esse tipo de crédito não seria passível de lei de anistia. Nós estamos vendo que, perto da eleição, o prefeito começa a ficar muito... Bonzinho, né? Um monte de ideia maravilhosa, né? A reeleição é mais importante do que a cidade, depois ele fica quatro anos corrigindo o que ele fez de errado. Quando consegue. Então, tem isso. A gente viu aí que teve um prefeito que fez uma lei que não vai descontar o consignado do servidor. Quer dizer, ele se meteu num contrato que não é dele. Vai ter... Com certeza a lei é ilegal e inconscional, mas ele vai ter uma discussão depois de improbidade, mas lá não vai descontar. Quer dizer, você quebra todos os contratos para fazer alguma coisa que você não poderia fazer. Então, o que a gente tem... E o dinheiro que ele vai dar o crédito, que ele não vai descontar do servidor, vai ser que dinheiro? É, o dinheiro do próprio servidor, né? Ele vai fazer o seguinte, ele vai colocar o servidor em risco do banco que emprestou mandar o servidor para o protesto. Certo? Então, o banco vai lá, encaminha todo mundo para o protesto, o juiz vai fazer o quê? O contrato não está sendo cumprido, você não recebeu, protesta. E aí o servidor fica com o problema. Fora que a multa do contrato, certo? Às vezes é muito mais alta, então ele também está causando uma multa para o servidor, multa por lenda de implência. A correção do contrato é muito maior do que tem. Então, é... Aparece um maluco nesse horário, nessa hora, que acha que tem que fazer alguma coisa para ganhar voto. Quem está precisando de recurso para pagar as contas, fica feliz no primeiro momento, porque não descobre o tamanho do problema. E é por causa disso que a gente pediu para acelerar a discussão do empréstimo consignado. Então, você pode aumentar o recurso na mão do servidor com juros mais baixos, certo? Sem fazer esse tipo de manobra. Então, uma coisa que acontece demais, a gente tem conversado em todo o Brasil, e aí até fazendo a referência, foi o Zé Marcos de Recife que conversou sobre essa situação, ele falou que tem muito servidor que ganha pouco e que faz bico. Então, vai fazer um extra para fora depois do dia a dia. Do dia a dia. E esse bico ficou impossível. Nesse momento, ele não tem como fazer o bico. Ele precisa de recurso para agora. E talvez esse recurso do empréstimo consignado seja um recurso barato, porque sairia mais barato do que está sendo feito o empréstimo pelos bancos, pelas instituições financeiras, para esse primeiro momento. Então, é por isso que a gente pediu para ter essa discussão. A gente sabe que o que a gente discutiu no grupo de trabalho foi aumentado. Então, a princípio, tinha passado de 15% para 30% dentro da estrutura do Ministério da Economia. Não era uma decisão do Conselho Monetário Nacional ainda. Eles reavaliaram isso. Agora, internamente, a gente não sabe o que foi discutido, uma discussão dentro do Ministério da Economia, e estão retomando esse tipo de discussão para saber se isso seria uma das maneiras de proteger o servidor nesse tempo. Mas, repito, não adianta dar o recurso para o servidor e deixar o prefeito não descontar. Então, se eu estou previdenciário e corro esse risco, eu só empresto para o meu servidor. Aí vem o prefeito e diz que não pode descontar. Descontar. Aí a gente jogou dinheiro fora. não porque não vai receber. Mas é porque você acaba depois... Vão criar uma outra lei dizendo o contrato e aí a gente vai ter problema no Tribunal de Contas, vai ter problema para o servidor e vai ter problema junto ao CRP. Ao CRP. Ô, João, eu tenho visto nos grupos e quando as pessoas perguntam, nós somos de consultoria, as pessoas perguntam sobre o... Estão vendo muito como investimento. Tem um pouco aquela coisa, o banco ganha muito dinheiro com isso e a gente podia fazer e apropriar esse resultado e ajudar a bater a meta atuarial. Então, de uma maneira geral, o que eu vejo na cabeça das pessoas é que é um investimento e que estaria dentro da 3922 de uma maneira geral. Eu, particularmente, aqui, na minha opinião, óbvio, você está mais à frente, mas eu acho difícil não vir dentro da 3922 como, sei lá, um artigo 10, sei lá, renda fixa, renda variável, investimento no exterior e empréstimo, vamos dizer assim. Eu acho que, no conhecimento e no acompanhamento da matéria, eu acho que viria aí e que as pessoas, de uma maneira geral, os atuais gestores, vêm como um investimento. Eu não sei se você tem essa conta, mas também não é uma coisa que eu acompanho, devia talvez ter visto, mas hoje um empréstimo consignado, aí em Jundiaí, o nível de mercado hoje, o custo desse dinheiro é IPCA, mas quanto? 9, 10, 12, você tem essa noção de a que nível que o banco está emprestando comparativamente à meta atuarial? Vamos por partes. A questão da 3922, a previsão tem que estar lá dentro porque são recursos previdenciários e ela trata de tudo. Então, você tem razão, ele não estaria naqueles artigos como investimento padrão e teria que ser destacado do ponto de vista de volume e normas de governança, porque ele trata do mesmo ativo. Então, são ativos dos regimes próprios que precisam ser regulamentados. então, ele pode vir através de uma resolução que muda 3922 só para isso e deveria tratar do mesmo assunto. Ele não trataria do mesmo artigo, mas como é o mesmo ativo que você está falando, então, você vai ter que colocar isso. ele preservaria essa ideia de que tudo que tiver de recurso no caixa do regime próprio tem que ter uma regra vinculada ao Conselho Monetário Nacional. a própria Constituição já previu isso, quando criou a PEC, na Constituição 103, agora nós estamos regulamentando. Essa é uma coisa. hoje você provavelmente são situações diferentes, por exemplo, o Jundiaí tem duplo A de nota de crédito, então, eu tenho certeza que o banco olha e isso acaba cobrando mais barato do servidor, tá? mas o que a gente tem visto que não é difícil que você pague uma taxa bruta, né? Uma taxa bruta de mais 1,7, 1,8. Isso não é difícil de acontecer e algumas empresas que dão crédito acima disso, elas até cobram mais. Então, eu acho que de forma líquida a gente poderia fazer um bom empréstimo com boa qualidade, com retorno acima da meta ou próximo da meta e ainda diminuindo o que o servidor paga de juros no mercado, tá? Essa é uma questão. Uma questão que a gente se pergunta tudo é como é que a gente vai fazer para eleger o servidor que vai receber isso daí? Nós vamos trabalhar com que volume? Então, se uma cidade tem 50 milhões em caixa, vai ser 30%, são 15 milhões. Como é que ela divide isso para cada servidor? Os mais antigos, os mais velhos, principalmente se a margem consignável dessa massa de servidores der mais do que 15 milhões, ou seja, você não vai contemplar todo mundo. Não, não, eu sei, mas só para a gente pensar num número, ou seja, aqueles que não caberiam dentro do limite, como é que você selecionaria quem entra e quem não entra no limite? Na verdade, Ronaldo, talvez a forma mais justa de se fazer é dividir por cabeça, eu tenho 100 milhões para emprestar, eu tenho mil, certo? São 10 mil por cabeça, se o cara abrir mão eu jogo no pacote e divido por cabeça. Aí eu não facilito e nem prejudico a vida de ninguém. Mas, João, aí nesse número quando você dividir por cabeça você vai ter vários níveis salariais, você vai ter um que ganha 1.800 e vai ter um que ganha 3.900, né? Sim. Mas o que a gente tem visto de volume dos regimes próprios não dá para atender com muito valor, não. Não, né? Você, por exemplo, nós temos aqui 12 mil, vai, pessoas para atender. O volume financeiro de gente aí é interessante, tá? Se você pegar, por exemplo, 1 milhão e 1 bilhão e 800 milhões ou algo em sim colocar 30%, estamos falando de 550 a 600 milhões que podem emprestar. Para essa margem é uma margem interessante, tá? Mas nem todo mundo, a grande maioria não tem esse recurso. Então, não dá para pensar como grande, tem que pensar como acontecerão com os pequenos, tá? E se acontece ainda nesse ano aqui, né? Tem que tomar cuidado que o prefeito não vai mandar a senha para os amigos, né? É, é, é um outro problema. Se ele pode fazer uma lei que não vai descontar mais, ele pode fazer uma senha para os amigos, proibir os inimigos, né? A gente tem que entender que cada município tem a sua realidade e a gente não conhece a realidade de todo mundo. E aí, essa sempre foi uma alegação, né? Do antigo Ministério da Previdência, né? Eu, às vezes, também ainda tenho esse vício, né? A gente falou tanto tempo no Ministério da Previdência, sempre foi um medo deles, né? Eu ouvi muito os dirigentes antigos falarem ah, o nosso medo é o uso político desse dinheiro, dessa alternativa, entendeu? Que é exatamente o que você está falando, pô, dá senha para os amigos ou não dá nenhuma senha para o inimigo, né? Então, isso sempre foi um dos obstáculos à evolução da concessão do crédito, na minha opinião. Vamos correr esse risco. se a hora que tivesse nós vamos ouvir isso, ainda mais a gente que tem praticamente todos os presidentes de associações regionais estão na diretoria da BPEM, com certeza nós teremos descrições de realidades muito diferentes. Muito diferentes, né? Então, e também até pelo tamanho do regime próprio, não é só a questão regional, é questão do tamanho, a cidade pequena, a força política acaba sendo diferente, a fiscalização às vezes sobre o regime próprio nem sempre é a mais correta, os conselheiros nem sempre estão treinados para fazer uma boa fiscalização e evitar isso daí, o gestor também nem sempre está qualificado, então, corremos um grande risco, mas às vezes o risco a gente tem que mitigar, né? Tem um grande financista brasileiro que fala que na vida a gente tem que correr risco e uma das maneiras é assumindo, não tem como não aprender. Eu vou pedir para o Fernando que está ouvindo a gente, ele já me posicionou aqui, João, já tem algumas perguntas sobre esse assunto, eu ainda quero explorar ele um pouquinho mais com você, alguns aspectos, então, Fernando, vou pedir para você reunir as perguntas até juntar algumas iguais e aí quando a gente for terminar esse bloco aqui e passar para o assunto, o Fernando repassa as perguntas aí para o João responder e a gente ouvir a opinião e dar voz aí para o pessoal que está nos assistindo. Estamos aí com aproximadamente umas 130, 140 pessoas agora assistindo. João, eu queria te perguntar o seguinte, sendo um investimento, eu sempre, eu que vim do mercado financeiro, eu tenho 30 anos que eu vivi dentro de banco, de instituição financeira grande, pequena, nacional, multinacional, eu tenho uma opinião o seguinte, eu tenho um pouco de receio do crédito consignado, eu não sou muito favorável, eu conheço a realidade, você sabe também, já viajei com você, esse Brasil aí, a gente conhece RPPS pequeno e conheço o IPREJUM que tem uma estrutura que tem, é muito grande, está num grande município, tem um bilhão e trezentos de patrimônio, enfim, tem diversas realidades. Na minha opinião, emprestar dinheiro é uma habilidade, eu já vi muita gente de mercado financeiro que virou banqueiro e quebrou no crédito, conceder crédito, eu acho que ninguém vira banqueiro, você tem aquela habilidade de banqueiro, é que nem jogador de futebol, se o cara não tem habilidade, por mais que ele treine, ele nunca vai ser um grande jogador ou um pianista, enfim, então eu tenho um pouco de receio disso. Então eu queria te perguntar uma coisa, não seria ou em algum momento não foi discutido do tipo, alguma instituição financeira faz um FDIC, vocês já tem limite para a FDIC, então ela chega aqui e fala assim, João, você vai aplicar, o IPREJUM vai aplicar 50 milhões aqui no FDIC e eu vou fazer 50 milhões de crédito consignado aqui em Jundiaí, você me arruma um espaço, alguma coisa, tem a folha e eu vou fazer 50 milhões aqui. E tem, sei lá, um município pequeno, não vou citar o nome, mas um outro município pequeno qualquer que vai aplicar um milhão nesse FDIC também e aí o banco vai fazer um milhão de crédito consignado ali para aqueles servidores locais daquele outro município, quer dizer, seria o próprio dinheiro do RPPS também voltando, mas usando toda uma estrutura de FDIC já montada, aprovada, com regulamento, etc. Porque quando eu ouço você dizer que tem 12 mil servidores e por mais que você tenha, se metade desses forem lá fazer fila para pegar crédito consignado, por mais que você tenha uma sete nova e tudo isso, você não tem uma condição física de atender seis mil pessoas ou três mil ou escalonar, eu acho que é muito difícil e como você falou também, tem RPPS, tem duas pessoas trabalhando, como é que você vai fazer concessão de crédito, analisar, papelada, etc., documento, então eu vejo um pouco de ressalva isso. Você não acha que via FDIC poderia ser um crédito consignado jamais revestido, já dentro de uma estrutura consagrada? É, eu tenho um certo receio do crédito consignado via FDIC, porque a gente sabe o que acontece ou que pode acontecer em alguns FDICs, então qual é a empresa séria que vai querer fazer um FDIC e por que ela vai fazer um FDIC mais barato se ela tem o caixa dela para emprestar, então nós temos essa dificuldade. algumas considerações que eu acho importante a gente fazer. Primeiro, eu conheço a margem de consignado do servidor, porque sou eu que dou, então a linha de crédito já está dada, certo? Se ele tem o máximo 30% de margem de consignado, na minha lei eu vou dizer que eu vou ter precedência sobre os outros descontos, então eu furei a fila e retiro o percentual maior, ou o primeiro percentual de desconto para o instituto, eu terminei com o risco de crédito, porque quem dá a margem de consignado para o servidor é o RH da prefeitura e o regime próprio, então o pior do risco já está dado. Se eu ficar na frente e colocar que eu só vou atender até 10% da margem consignada do servidor e que ele vai ter precedência sobre o outro, então o meu risco de crédito está mitigado. Por quê? Porque eu que pago para mim eu pego primeiro para mim. Você vai parar de dar anuência nos contratos de consignado de terceiro. Por quê? Porque ele vai não vou deixar mais tomar minha margem. Então com o tempo você faz com que o recurso fique disponível para o regime próprio através de uma ação entre os regimes próprios e os entes patrocinadores e você mitiga muito o risco de crédito daí. Porque o servidor já está com isso. Ele já é servidor. Não tem como fazer. Então você tem um outro risco que você pode ajustar. Nós temos um problema de morte. Nós podemos contratar um seguro. Não seria o seguro prestamista porque ele não cabe nesse caso mas nós podemos contratar um seguro e esse seguro gera um custo e esse custo você dilui pelo valor emprestado. Então se a pessoa falecer sem deixar herdeiro ou pensionista eventualmente o seguro vai e cobre. Então a gente tem medidas passíveis de diminuir isso daí. A questão da operacionalização sim a gente não tem como fazer mas aí você pode contratar uma empresa que trabalhe com isso pode ser até uma instituição financeira que vai prestar um serviço nesse sentido. Ela tem o sistema dela se ela quiser usar ela presta conta para a gente se ela quiser fazer dessa forma e a grande diferença que tem é que ela vai trabalhar para mim nas minhas condições no meu preço certo? E isso vai ser parte do custo do empréstimo eu acho que é assim que você consegue operacionalizar se você não fizer todo mas mediante licitação não juntam talvez essa empresa vocês vão ter que licitar para contratar né? Sim menor preço e você tem que colocar condições mínimas do sistema ela pode atender num espaço único ela vai saber o tamanho do consignado né? Vamos supor que dê 30% a gente tem aqui em Gendei hoje 1 bilhão e 800 milhões em carteira eu posso pôr 540 milhões para trabalhar certo? Eu tenho certeza que algumas empresas vão aceitar fazer o trabalho quando você pega alguém que tem menos recurso provavelmente você não tenha essa possibilidade e aí você tem razão pode ser que você inviabilize a operacionalização porque você não tem como fazer só que a gente tem que pensar o seguinte tem o primeiro momento que as pessoas vão correr para você e aí você tem que atender e aí você atende dentro das condições que você pode e depois entra no fluxo certo? Então você treinando funcionários destacados você já tem outras coisas para fazer talvez você entre no fluxo e aí cada um vai ter que olhar se consegue fazer ou não o que não pode fazer é fazer um empréstimo sem ter todos os cuidados possíveis e ter todas as ressalvas possíveis para você não perder o dinheiro tá? Porque não adianta nada você colocar um valor na mão do servidor que eventualmente pode mudar de emprego pode falecer infelizmente e aí você acaba trazendo prejuízo para isso tudo É passar num outro concurso federal e trabalhar num outro estado enfim É que na verdade os contratos seguem as pessoas ele vai dever em outro lugar mas ele não vai ter consignado com prioridade para outra pessoa Exato você pode vincular que a rescisão no contrato tem que pagar inicialmente o valor consignado diminui o risco né então são várias condições que você pode fazer algumas são muito próximas do que acontece nos fundos de pensão né só que nós não podemos aqui reduzir o benefício porque no fundo de pensão ele dá o próprio benefício como garantia tá eu tenho eu tenho uma reserva de 400 mil emprestei 300 mil se eu não te pagar toma minha reserva eu fico com 100 mil só que não dá pra fazer isso porque a gente é benefício definido é benefício definido não tem tem essa discussão mas eu acho que é possível ser feito cada um vai ter que olhar como vai fazer e não se esquecendo que vai ser o o presidente do regime próprio que vai ter que se responsabilizar é o CPF dele que tem problema depois então ninguém vai querer fazer alguma coisa se não tiver certeza absoluta que vai ter mas que vai ter muita pressão não tenho certeza absoluta e é não pode fazer aventura agora João como você mencionou ele tá previsto na na PEC 103 na emenda constitucional então quem já tiver fazendo modificações na sua lei já pode colocar alguma algum aspecto relativo a isso que quando vier na aprovação da lei já ter a previsão da do empréstimo consignado mediante regulamentação posterior já poderia constar nos projetos de lei que estão sendo encaminhados as câmaras e as assembleias eu acho que poderia constar sobre o risco de algumas coisas não estarem que vierem previstas pelo conselho monetário nacional e você ter que emendar novamente o seu conselho seria então aguardar fazer depois uma coisa é porque você vai estar numa situação dessas as câmaras não estão se reunindo fazendo coisas emergenciais para você fazer duas vezes a mesma coisa é melhor fazer uma vez só cumprindo tudo que faz ser estabelecido porque provavelmente o nível de exigência também vem para a lei municipal para a lei estadual para poder cuidar disso então você vai ter que fazer não só na lei no instituto mas provavelmente vai ter que alterar o estatuto do servidor e a lei orgânica do município porque se você prevê prioridades é melhor que você tenha todas essas coisas bem alinhavadas então eu por exemplo aguardaria para fazer uma única coisa com todas as amarras previstas e aí a gente vai ver o que virá entendi tá legal eu vou pedir agora Fernando você tem algumas perguntas aí que os nossos que as pessoas que estão assistindo fizeram para sobre esse assunto para a gente passar para o outro ele vai me mostrar e eu vou botar aqui na tela ok eu tô vendo algumas aqui viu Ronaldo tô com o chat aberto eu fiz um acompanhamento das perguntas vou tentar repassar ela da maneira como chegou pelos comentários do youtube tá a primeira foi do João Gomes às 10h24 presidente João o RPPS terá prerrogativa de optar para emprestar consignados só os aposentados e pensionistas essa foi a primeira pergunta sim ele tem que ele só pode ele só pode fazer o empréstimo para os seus o consignado é para o servidor é o que tá previsto na resolução e outra coisa você pode tratar por lei municipal cada um pode tratar na sua lei as regras de governança então não vamos esquecer que o município não vai perder constitucionalmente esse direito então eu posso até colocar isso como uma trava tá de servir só só meus aposentados pensionistas e servidores ativos não podemos esquecer esquecer disso tá queria aproveitar mandar um abraço para o João querido amigo da Elagoas então bacana a pergunta né quer dizer você pode seccionar vamos dizer assim na sua opinião só para aposentado e pensionista ou para todo o conjunto de servidores ativos e inativos você pode fazer paredes vamos dizer assim é Ronaldo o que eu acredito eu não sei como virar a regulamentação eu acho que a própria regulamentação já vai prever que é para servidor público ativo né aposentado e pensionista você segregar só para aposentado e pensionista eu acho que isso daí feriria a questão de direito de tratar todo mundo igual até porque o empréstimo a necessidade do empréstimo e o risco do empréstimo já dá para dizer que quanto menor a idade menor risco você tem para receber então até por um efeito de qualidade do empréstimo a questão da percepção dos valores de volta certo ter uma média de idade menor também ajuda no risco então eu teria que olhar por exemplo para servidores acima de X anos eu só posso fazer 48 parcelas eu tenho que olhar a tábua de mortalidade da minha cidade eu tenho que ter alguns conceitos vou emprestar para 7 anos com um servidor de 95 anos dificilmente eu vou receber ou eu faço um seguro extremamente caro e trago um custo maior para todos porque o seguro deveria ser feito para todos então tem que pesar todas essas situações mas você pode fazer estruturas em lei preservando cada vez mais o servidor e os recursos que eles estão depositando junto com as prefeituras para criar o recurso previdenciário dos regimes próprios eu achei bacana isso que você falou porque a gente ouve também todo mundo acha que é muito fácil e é o que eu falei emprestar dinheiro não é simples a análise de crédito que as instituições financeiras fazem ou para uma pessoa física ou para uma empresa é extremamente criteriosa então você citou quantidade de parcelas versus tábua atuarial quer dizer se olhar também esse aspecto na quantidade de parcelas que você pode dar é um aspecto extremamente técnico e a profundidade que isso vai exigir você citou também uma questão de ter uma seguradora que também tem que se fazer um processo de contratação com base na lei de licitações mas também ver o que ela vai segurar qual vai ser o tamanho do seguro da pólice que ela vai oferecer quer dizer dar uma dimensão de que realmente é uma coisa complexa não é só ah não vamos emprestar dinheiro porque isso tem uma taxa boa e a gente vai bater meta atuarial com isso aqui é como diria meu amigo devagar com a dor que o santo é de barro né então tem muito risco e tem muita coisa que tem que ser olhada para fazer uma coisa bem feita assim como todas as aplicações né hoje você tem que fazer um credenciamento uma análise passar em comitê questionário ambiente enfim conhecer com quem você está fazendo e a mesma coisa vai ser com um crédito consignado né legal tem uma discussão também que foi bastante bastante assim levou bastante tempo para discutir no grupo de trabalho era a questão de percentual sobre o sobre o PL de empréstimo versus nota do progestão né então não foi deliberado nesse sentido mas foi bastante discutido o seguinte quanto mais governança você tiver você pode ter uma margem maior de consignação do seu PL porque também dizer que alguém que não consegue ter o mínimo de governança vai poder contratar as pessoas certas fazer os controles certos também é temerário mas também olha mais uma coisa que entrou na discussão então quem tem progestão aquele que cuidou de ter melhor governança ele vai ou não vai ter margem maior a princípio isso não foi deliberado nesse sentido dizer também que o que a gente tratou no grupo de trabalho ele na verdade é só uma opinião tá o grupo não tinha poder deliberativo e ficou para dentro do governo e aí entrou dentro da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia mudaram as regras que a gente tinha estabelecido como de confiança dobraram o percentual e agora mediante o que está acontecendo no mercado eu acho que eles têm a possibilidade de fazer uma análise melhor porque eles têm os números do Brasil na mão então nesse momento agora pode ser uma boa opção mas tem que tomar muito cuidado na verdade fazer empréstimo consignado não é para todo mundo é ao contrário é para poucos é para poucos poucos teriam condição de fazer com qualidade mas se você liberar todo mundo acha que vai conseguir fazer e aí então a ABPEM também vai ter que tomar um cuidado de fazer boas orientações para colocar as boas práticas para que todo mundo saiba quais são os cuidados mínimos que você tem que tomar numa situação dessa tá mas sendo que você pode responsabilizar agora pela nova lei 9717 todo mundo que tiver no sistema então fez com o negócio errado vai responder a diretoria vai responder o conselho dependendo da ordem vai responder o prefeito ele entra naquelas estruturas do artigo 7A 7B que foram acrescentados pela medida provisória 871 então não esquecendo que a responsabilização agora é pessoal é bem ampla Fernando mais alguma pergunta Fábio ele está com o microfone fechado desculpe seguindo a ordem temos mais perguntas sim Ronaldo seguindo a ordem aqui da da compilação pergunta do Juliel Souza da Silva e quando o executivo desconto consignado e não repassa crime de apropriação em débito o prefeito responde por apropriação em débito vai ter vai ter esse problema e vai virar um processo crime contra o prefeito isso é a mesma coisa quando ele desconta do servidor a parte da previdenciária e não repassa é o mesmo crime para o banco você está dizendo na estrutura de hoje quando isso acontece o que o que a lei que eu vi fez ele não descontou então ele cometeu ele pode ter cometido um outro ilícito mas ele não descontou e segurou para ele são coisas diferentes a pergunta que a gente ouviu agora é quando há o desconto e não há o repasse e aí então isso é apropriação em débito quando ele não desconta certo ele feriu um contrato então é uma situação cível e você tem que discutir se tem improbidade administrativa nisso com certeza se tiver improbidade tem dólar porque o prefeito manda a lei para a câmara e tem dólar porque ele teve vontade livre e consciente de fazer isso pega os vereadores também certo porque aprovaram uma lei que pode trazer prejuízo então é muita coisa que você tem em risco para poder cuidar tá então o impréscimo consignado é um tema interessante mas eu acho que a grande maioria dos regimes próprios não está preparado para fazer precisa tomar cuidado para não virar uma pandemia também o dinheiro vai embora não me fala em pandemia João pelo amor de Deus outra pergunta João o Fernando seguindo a linha seguindo aqui a compilação vamos para a pergunta seguinte a pergunta seguinte bom a pessoa está com codiname aqui do Remu qual a forma de seguro caso venha a óbito prestamista próprio ou bancário não tem como o seguro prestamista fazer porque o prestamista tem outro vínculo já teve um estudo pelo próprio ministério é um seguro de crédito tá é um seguro de crédito fora da questão prestamista e ele tem um custo pelo volume que você coloca em risco tá o prestamista é mais para vincular a parte de financiamento imobiliário você embute dentro da estrutura mas nesse caso que os estudos do Ministério da Economia trouxeram para o debate é que o prestamista não caberia tá porque você o dinheiro do prestamista vai para ele e você não garante que o recurso venha para o regime próprio então você tem que fazer um seguro que o dinheiro venha para o regime próprio e aí quem faz é o próprio regime próprio tá e embute o custo para o servidor pagar ok seguindo aqui o resumo das perguntas Fátima Belani a previsão de prazo de regulamentação junto ao Conselho Monetário Nacional desse empréstimo consignado a servidores não Fátima não tem essa previsão foi por isso que a gente fez um ofício para a Secretaria de Previdência no sentido de que houvesse um apresentamento na discussão tá isso fica lá no forno né quando a gente brinca assim como as alterações entre 922 assim como a criação do Conselho Nacional que está previsto em lei complementar quer dizer tem várias coisas para acontecer coisa de mim própria que não tem prazo então essa é mais uma e é por isso que a BPM pediu para definir tá vamos definir a situação e aí com certeza deve ter um prazo para implantação a gente deve ter muita coisa para discutir mas não tem um prazo fixado para o Conselho definir isso daí o João só dando uma ajuda também essa essa comunicação que a BPM fez está disponível no site né se as pessoas quiserem acessar ver o tom que foi solicitado é é bastante complexa e completa a solicitação que vocês fizeram está lá disponível no site da BPM ok seguindo o roteiro é o Jean ele faz uma pergunta curta aqui na questão dos impostos IOF e imposto de renda como funcionaria bom o regime próprio tem isenção constitucional de imposto ele não pagaria nenhum valor de imposto a princípio a gente não tem recolhimento de imposto de renda sobre o lucro e se entrar na questão dos investimentos também está isento do pagamento isso acontece nos fundos que a gente tem fundo de investimento nosso você entra para público em geral os cotistas no resgate tem contra um outro regime próprio o bruto vira líquido o conceito é o mesmo eu acho que a pergunta dele talvez seja João em cima do servidor o servidor como pessoa física tomador do recurso no crédito consignado teria um percentual de IOF como uma operação de crédito normal se você está fazendo uma regulamentação específica o IOF na verdade é devido pelas instituições financeiras e o regime próprio não é instituição financeira então não tem esse imposto a princípio para cobrar a não ser que se regulamentem dessa forma que haverá cobrança de IOF sobre o serviço é mais um custo que você vai trazer para o servidor pagar o imposto de renda da questão do que ele paga de imposto de renda é uma informação que você faz para a receita quanto que ele pagou e ele declara no imposto de renda normal a gente já faz as declarações de tudo que faz para o servidor faz mais uma acrescenta mais um campo lá isso os sistemas cobrem muito tranquilamente agora se a pergunta é para o regime próprio e o regime próprio não tem como pagar os impostos se for na parte contrária se não tiver regulamentação prevendo imposto então você não tem como cobrar imposto essa é a diferença perfeito ok seguindo aqui o roteiro não é bem uma pergunta mas é um tema para um pequeno debate o Carlos André Barbosa Lima afirma penso que seja bastante temeroso essa opção de crédito consignado além disso ocorrerá oneração ainda maior para os RPPS pois terão de contratar pessoal e ou empresa capacitada para esse fim concordo com o Carlos na questão de ser temeroso a questão do crédito ele tem que ser muito bem olhado se é possível fazer ou não e a questão do custo de contratação a gente já falou que ele vai ter que ser descontado do produto bruto do empréstimo então ele não pode trazer um custo maior para o regime próprio porque senão você gasta mais de um lado e não tem no outro lembrando que muitos regimes próprios não tem taxa de administração suficiente para contratar então essa previsão de contrato de terceiro lado tem que sair do produto bruto da rentabilidade é o único jeito de você fazer da forma correta então o que eu gastar para cada para cada contrato imediatamente aquilo já vira custo já coloco como custo no contrato e já diluo nas parcelas através da taxa contratada então o sistema vai fazer esse contrato se eu tiver que fazer internamente contratar mais pessoas e eu não tiver taxa de administração já está inviabilizado o sistema só daí lembrando que tem na 3922 uma ressalva que as despesas com investimento não fazem parte da despesa administrativa então a gente já não paga a taxa de administração dos fundos como taxa de administração nossa já vem líquido então seria o mesmo princípio continuo também na mesma visão é muito difícil você conseguir fazer com qualidade o ingresso não consignado é mais sonho do que possibilidade agora tem que definir se vai fazer ou se não vai fazer o problema todo é que eu posso achar uma coisa vocês podem achar outra mas a constituição prevê então já que está previsto na constituição nós precisamos regulamentar se a gente não gosta e não concorda eu também tenho essa opinião agora está previsto na constituição não tem mais discussão a discussão deveria ter sido feita quando estava tramitando a emenda constitucional que agora virou texto da constituição agora é só regulamentar como vai ser regulamentado é aí que a gente tem que discutir eu também como eu disse eu sou temerário mas bacana essa explicação que você deu com relação a taxa de administração ou você joga o custo no contrato ou você tem que ter uma boa margem de taxa de administração para assumir os serviços vamos dizer assim que você vai ter que agregar para conceder o crédito legal vamos alternando mais alguma ok seguindo aqui o roteiro o Adilson ele faz três contribuições pertinentes sobre o mesmo tema vou fazer um resumo das colocações ele afirma que vai ser um avanço consignado para os RPPS que hoje parte do trabalho já é realizado por eles sem retorno haverá uma adaptação mas será de grande valia na baixa de juros que teremos pela frente em seguida ele complementa não haverá grandes problemas porque entre os aposentados permanece a regra de 30% dos proventos como a maioria já tem margem comprometida será lento que é bom para adaptação e finaliza dizendo o RPPS já faz o controle básico dos empréstimos feitos atualmente sem ganhar nada por isso vamos ter que melhorar o controle pois vai ajudar muito bem a fala já está no que nós dissemos e concordo com ele o que nós não sabemos ainda é se a gente vai poder comprar os consignados que os servidores têm se tiver essa possibilidade aí você tem um aumento muito rápido de margem tá se não tiver essa possibilidade você tem realmente mais tempo para se adaptar como não teve regulamentação até agora a gente não sabe como é que virá então é difícil você dizer o que é o certo então do ponto de vista do servidor o que ele precisa ele precisa pagar menos quando ele paga menos aumenta o volume até que ele pode emprestar e ele vai pressionar nesse sentido o regime próprio ele precisa de tempo para se organizar certo então nós vamos ter interesses conflitantes em algum caso nós vamos ter dificuldade por exemplo alguns bancos vão fazer muita restrição para vender o crédito porque crédito bom ninguém quer se livrar são demandas que a gente vai acabar tendo que ter e aí entra uma parte negocial se eu tiver que comprar o crédito de alguém eu já comprei a concessão do crédito mas eu não posso se eu vou fazer um novo ele vai ter que entrar nas minhas regas e aí você vai ter um aumento de custo na questão da gestão dessa estrutura isso tem que deixar muito claro para o servidor você está comprando mas você vai você vai me pagar isso e aí a gente já sabe que vai ter reclamação agora se a gente tiver uma situação onde você recebe efetivamente um fluxo mais lento a adaptação vai ser muito melhor lembrando que em hipótese alguma a gente defende que aumenta a margem de consignado o que a gente defende é que você tenha uma previsão legal para que os primeiros valores recolhidos eles sejam colocados para o pagamento desse consignado lembrando que a gente também pode fazer uma estratégia de gestão e fazer um consignado aos poucos 5% da margem aprende mais puxa para 8% aprende mais puxa para 10% quer dizer a gente pode modelar também de uma forma que a gente consiga ter tempo para se adaptar e fazer com qualidade eu não preciso colocar 30% para todo mundo no mesmo dia a gente sabe que não vai ter essa condição então esse modelo ainda não veio a gente está falando só sobre expectativas mas olha quanta coisa a gente já discutiu aqui que precisa ser objeto de regulamentação essa é mais uma qual é a margem de consignado ela vai ser seca 30% eu vou fazer uma escada eu vou fazer uma escada por idade lembrando aí que a gente vai precisar muito do atuário a questão do atuário nesse conceito de empréstimo os atuários conhecem muito essa área de empréstimo são eles que fazem os cálculos dos percentuais que você tem que colocar então nós vamos precisar de atuário para nos recomendar recomendar nós temos que cuidar disso também senão a gente vai achar que virou banqueiro e não é isso ok em seguida o Michael Pinto na prática mesmo sendo terceirizado há diversas pessoas que fazem requerimento para que não seja descontado consignado a pergunta é não poderia haver um desgaste político caso o RPPS os faça bom se você tem previsto na sua lei que a pessoa vai descontar quando ela faz o requerimento de não depositar você indefere porque você fez um contrato e a folha está na sua mão se ela vai até a justiça e consegue uma ordem judicial para não fazer o desconto é um outro problema você não tem como fazer agora se você tem medo do desgaste político você está no lugar errado gestor previdenciário tem que enfrentar as estruturas e se vai ter desgaste político faz parte do jogo não é para isso que a gente está lá para fazer média política a gente está lá para fazer gestão então vai ter desgaste político tem desgaste político com tudo aprovar os 14% por exemplo que a gente fez aqui em Vini tem desgaste evidente que tem desgaste certo ter que fazer uma reforma mais profunda colocar outras regras para poder ter equilíbrio tem desgaste também tem desgaste então isso faz parte da gestão do dia a dia você fala lá não para o servidor que quer se aposentar quando não tem direito tudo acaba virando de certa forma um desgaste quem não consegue fazer aquilo que está pretendendo vai reclamar com alguém o que a gente tem que entender é que o político que está lá eleito ele não tem como fazer gestão sobre o regime próprio essa divisão já está estabelecida por lei e quem tiver sentado ali para fazer a gestão do regime próprio tem que estar preparado para as pressões políticas senão a gente não vai conseguir fazer bem feito ok o Jean faz mais uma contribuição aqui e uma pergunta crítica seguro ou percentual visando compor reservas para cobrir termos já tem duas formas diferentes de você fazer seguro uma é você contratar uma seguradora outra é você correr o risco normalmente nos estudos atuariais de seguro você tem um número de vidas no caso ou quando for frota de caminhão isso eles fazem qual é a vantagem que você tem de correr o risco ou não como é que você faz isso você pega todas as idades você pega o risco que tem e calcula quanto isso pode trazer de impacto para você e você coloca isso como custo direto se você não tem como fazer essa conta ou se o seu sua quantidade é muito pequena de contratos com certeza o seguro te traz mais segurança então é cada cada um pode fazer da sua forma eu acredito que nos grandes estados provavelmente ele não vai fazer o seguro porque o custo para ele é melhor ele ter o custo para ele que é um outro ganho lembrando assim que quem tinha acesso aos consignados os FDICs consignados lá atrás voltando na fala do Ronaldo eles não faziam o seguro porque a margem de não pagamento era tão pequena que superava o custo do seguro então nos FDICs que a gente tinha acesso não dava 1% então se você tiver 1% de risco você põe 1% a mais de custo transforma isso em taxa e recolhe para você mas você não consegue saber isso antes de começar então talvez seja uma boa prática começar com o seguro para medir feita a constatação o atuário fez essa visão você tem os números você faz uma opção se você cancela o seguro e cobre o risco ou não isso depende vai depender de cada regime próprio acredito pelo que a gente ouviu das pessoas que apresentaram lá no grupo de trabalho no tipo de debate é que quem tem menos ressegurados tem mais risco proporcionalmente e deveria cumprir o seguro mas isso é caso a caso ok bom o do Remu faz um desafio João a ABPEN vai coordenar a criação de todo esse sistema existem já sistemas no mercado o que a gente pode fazer é fazer uma seleção fazer uma seleção pública dos bons sistemas para poder todo mundo visualizar como é que funciona para que cada um possa ter essa noção lembrando que se houver por parte dos tribunais de contas a exigência de que seja feita através da lei 8666 a ABPEN não tem como interferir o que é a certeza absoluta é que a hora que sair essa regulamentação e quando ela sair a ABPEN vai fazer tudo possível para deixar os regimes próprios mais confortáveis no ponto de vista das escolhas vai levantar as teses vai discutir os riscos e aí cada um vai poder fazer a sua opção se tiver que fazer só uma seleção e não fazer mesmo pela 866 através de seleção a gente tem que colocar os critérios nós vamos fazer o possível para ajudar todo mundo mas nós não sabemos o que cada tribunal de contas vai fazer ok seguindo o roteiro as perguntas estão chegando aqui o IPMAT sugiro que a ideia do João sobre a alíquota de margem reduzida se pense em um período curto como 12 meses e a ABPEN apoiaria de alguma maneira essa especificação desse prazo enfim bom a gente sabe a gente sabe que se você fizer às vezes muito curto você não consegue fazer o empréstimo que a pessoa precisa você também fazer o empréstimo de 12 meses para quem tem 30 anos ele não tem uma justificativa técnica o que eu acho que é importante a gente tentar juntar os atuários para que a gente tenha uma referência sobre prazo versus idade também levar em consideração se é ativo ou inativo ou ir pensionista porque quem é ativo ainda tem muito mais tempo para contribuir para depois virar inativo quer dizer deve ter uma interferência atuarial nisso daí a ABPEN também vai ter que discutir isso daí com vocês lembrando que se você for fazer uma lei municipal e travar em 12 é um direito seu você pode fazer a regulamentação em alguns casos será feita na lei municipal então se a opção é 12 meses faz 12 meses eu não acredito que é uma opção sadia do ponto de vista do empréstimo nós podemos ter prazos maiores se você olhar o prazo no INSS chegou a 84 meses agora eu acho um absurdo do ponto de vista do que tem que fazer mas deve ter algum estudatorial lá que dê respaldo nisso certo então a gente tem que olhar como é que funciona nesse tipo de empréstimo como é que se calcula isso não dá pra ficar chutando aqui estratégias atuariais a ABPEN vai defender a maior segurança possível e vai trabalhar no sentido de trazer essa informação ok a Juliane bom amigo dá uma contribuição também sugerindo que deveria ser permitido consignado apenas para os RPPS que ratificaram a emenda constitucional 103 bom você não tem essa restrição na emenda que você é obrigado a ratificar 103 certo então a tese é muito importante porque você na verdade adere mas ela tem aderência das regras de aposentadoria do servidor público federal ela não se aplica ao meu ver nesse tipo de caso tá eu acho que tem essa dificuldade o que eu acredito é que como tem uma regulamentação constitucional você não tem como criar uma outra obrigação agora não estava previsto na constituição né então se não está previsto na constituição teria que aderir na 103 para ter o o direito de fazer o impresso consignado você não tem como fazer agora tá embora a Ju tenha razão que isso daí estaria muito mais segurança porque a estrutura do regime próprio já estaria já estaria resolvida do ponto de vista de equilíbrio atuarial tá mas eu acredito que foge um pouquinho da questão previdenciária e a gente tem que pensar isso mais como uma estrutura de de investimento mesmo bom a Luciana Torido também faz uma sugestão para uma próxima live e com o apoio da BITEM a obrigatoriedade com o tema da de obrigatoriedade da criação da previdência complementar obviamente se a BITEM puder auxiliar neste contexto bom Luciana já fizemos está disponível para você na TV ABITEM já tivemos mais ou menos um tempo atrás levamos o pessoal da previdência complementar o conselho do conselho do conselho de noção de previdência complementar ele fez com a gente levamos também o órgão fiscalizador e está lá na TV ABITEM basta acessar gratuitamente e os princípios já estão lá dentro lembrando que o órgão de fiscalizador a Previc lançou faz uma semana mais ou menos algumas regras sobre contratação que são importantes que a gente reveja isso também então a gente já tem essa preocupação já fez essa live mas a gente também tinha programado junto com o pessoal da Secretaria de Previdência Complementar ele é o nosso irmão entre aspas nós temos duas subsecretarias vinculadas no Ministério uma de Previdência Complementar uma de Regime Prova a gente já tinha combinado que no Congresso a gente faria uma sala especial sobre isso para poder dizer o que está acontecendo eu já fui conversar na Abrap a Abrap também ajudaria porque nós teremos hoje nós teremos hoje mais de 50 estruturas que poderiam não agitando mas na verdade cumprindo a obrigação de fazer a gestão desse regime complementar e é importante conhecer tudo o que está acontecendo lembrando que também é um prazo constitucional não tem como mudar não sei como a Constituição finalzinho do ano que vem tem que estar tudo resolvido bom tem dois assuntos aqui que eu compilei porque são pertinentes e são semelhantes a Edna faz uma pergunta de a Edna Gomes da Silva e quando os RPPS não tem estrutura para isso e agora chega uma pergunta do Marcelo Fernandes muito se fala em previdência complementar entre outras atribuições o consignado não é um ônus muito pesado para os pequenos e médios RPPS não estaria sendo cada vez mais essas atividades sendo empurradas para terceirizados nossas atribuições bom vamos é o seguinte o previdência complementar não é atribuição do regime próprio ela na verdade tem uma vinculação direta com o ente patrocinador então imaginar que o regime próprio vai ter alguma atividade ligada à previdência complementar é um equívoco inclusive a gente deixou isso bem claro na live o importante a gente tem um conhecimento previdenciário maior é ajudar o ente a criar a lei e a responsabilidade do repasse daquilo que for ultrapassar o piso o teto do regime geral é do ente patrocinador para o órgão gestor que normalmente é terceirizado na questão da previdência complementar dificilmente a gente vai conseguir fazer a gestão nossa nós vamos ter que contratar alguém porque nós não temos massa suficiente para fazer não teria como criar um outro órgão dentro da prefeitura para gestão da previdência complementar com um custo seria muito caro a gente está vendo que estados não estão conseguindo fazer isso estão se juntando então muito provavelmente municípios vão entrar no multipatrocinado o único município que tem o seu gestor é o município de Curitiba que está lá fazendo sozinho o estado de Santa Catarina não está conseguindo fazer Rondônia já está migrando alguns estão migrando lá então nós temos o Previ Nordeste que nasceu na Bahia pegando alguns estados o de São Paulo pegando alguns estados e o mais o mais importante do Brasil do ponto de vista de tamanho que é o órgão de previdência do Servidor Público Federal tentando alterar sua lei para poder ser multipatrocinado também então essa terceirização ela vai ter que acontecer do ponto de vista da gestão da previdência complementar ela não é uma opção porque a opção fica muito cara ninguém vai colocar 20 milhões do dinheiro público para pagar lá um diretor um diretor de compliance um diretor de investimento ter previdência complementar segue regras mais rígidas e o de trabalho de controles do que o regime próprio então a gente tem que olhar a diferença do ponto de vista de ter mais um terceirizado se o terceirizado está te trazendo bom trabalho você contrata nós temos terceirizados de assessoria jurídica nós temos terceirizados de assessoria financeira nós temos de serviço de nós temos terceirizados atuariais nós temos atuariais o que não está faltando certo no regime próprio mas o menor o regime próprio é você ter serviços terceirizados o importante é você contratar bons serviços terceirizados fazer com boa qualidade se não está prestando tira fora agora eu acho muito difícil um regime próprio pequeno conseguir montar sozinho uma estrutura para o empréstimo consignado quando não está conseguindo fazer nem o mínimo contrata a gente para fazer uma boa parte do seu serviço e aí a gente tem que entrar também no curso da taxa de administração que é uma outra discussão que a gente está travando também bom mas as perguntas seguem o Ellington Oliveira o grupo de trabalho o GT grupo de trabalho acredito discutiu as escriturações contábeis do empréstimo consignado não não houve discussão sobre essa área porque não cabe a parte do grupo de trabalho era só de investimento isso vai ter que sair uma normatização do secretário do tesouro nacional também para a questão de escrituração tenho certeza que a dona logo vai ajudar a gente também nisso tem o Otone também que tem bom conhecimento nessa área de contabilidade agora a gente não chegou a discutir porque a gente não aprofundou a discussão sobre a regulamentação a gente só fez um debate sobre normas gerais mas vai ter que ter também vai ter que saber em qual tipo de verba vai ser lançado como é que vai entrar o prejuízo como é que vai entrar o financeiro isso vai ter que ser regulamentado com certeza e João o valor emprestado é um crédito a receber então ele compõe patrimônio também assim como um parcelamento também é visto é um crédito a receber você compõe patrimônio com ele até prefeito de calculatorial e tudo e você tem taxa de juros embutida você tem custo embutido tem tudo isso para cuidar é uma nova atividade vinculada ao regime próprio vai ter que ter um tratamento contábil específico e aí nós vamos precisar dos contadores para nos ajudar também mas não houve essa discussão nós não chegamos a discutir João você me permite uma pergunta a nível de recorte que eu acredito que seja pertinente aos institutos aonde vai se alocar uma rubrica de crédito de empréstimo consignado na estrutura da carteira da maneira que existe hoje você tem espaço para diversas alternativas de investimentos e você tem que prestar informações regularmente através do Cadprev web no programa Cadprev Antilocal no DAIR DEPIN e tudo mais enfim em que local a ABPEN imagina ou mesmo há algum estudo no sentido de onde vai ser criada essa rubrica e como vai ser tratado isso para efeito de cálculo de rentabilidade lançamentos e tudo mais Bom a questão do percentual ele vai ter que estar regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional e provavelmente incluído na 3922 ou tratado de uma forma exclusiva como a gente já mencionou a questão da apropriação dos juros certo a hora que você coloca o valor líquido que você recebe você vai ter que ter uma linha contábil para fazer esse lançamento então nós teremos mais trabalho muito mais trabalho e nós precisamos de uma regulamentação também que venha nesse sentido nós tivemos muito prejuízo ultimamente nós tivemos uma alteração também que foi feita para a alocação dos fundos que tiveram problema que teve agora uma regulamentação recente quer dizer nós vamos ter que ter normas dizendo como e onde fazer mas vai ter que fazer hoje nós não temos esse tipo de contábil para fazer o lançamento e nós não temos autorização legal então as duas deveriam vir juntas e assim eu entendo ok Ronaldo por aqui as perguntas ok não legal o assunto foi bem explorado quer dizer isso vai estar também no canal da Mais Vali aí todo esse bate-papo vai estar lá para quem quiser consultar depois João vamos passar para o outro assunto depois das perguntas outro assunto que vem causando uma certa agonia nos nossos gestores e gestoras que é aquela questão também que a ABPEN se manifestou com relação a postergação das contribuições patronais nesse período de decretação de calamidade falou-se em três meses depois em até dezembro enfim dá uma dá uma geral para a gente como é que está isso a primeira aprovação passou numa aprovação relâmpago surpresa na Câmara não houve uma consulta formal aos interessados e a ABPEN teve que correr também para uma mobilização nacional vamos dizer assim para a sensibilização dos senadores revisarem isso olharem de uma maneira mais profunda quando essa matéria chegar ao Senado vamos falar do momento o momento que a gente vive no Brasil nós temos que conjugar vários fatores nós temos uma questão de uma possível redução do fundo de participação do município que alguns municípios vivem praticamente disso não tem outros recolhimentos e a lei inicial que tem a PEC que está tratando disso ela discute exatamente a manutenção desses valores e nós temos uma outra questão que é a noeleitoral eles infelizmente se juntaram no mesmo momento qual que é a grande questão o prefeito tem uma lei chamada lei de responsabilidade fiscal que é uma lei complementar que diz que quando ele não tem recurso o que ele tem que fazer tá então está lá escrito na lei de responsabilidade fiscal como é que você faz o corte se você não tiver recurso para pagamento das obrigações não trabalhistas que não é nesse nosso caso mas obrigações com pagamento de pessoal nós temos o limite de 54% da folha que muitos já passaram e os tribunais de contas são coniventes nisso e tem lá uma regra do que você tem que fazer então a primeira que tem que fazer é a dispensa de servidores um cargo em comissão certo é uma regra que está prevista em lei complementar ou se você não tem recurso para pagar o seu órgão previdenciário certo porque falta dinheiro para pagar você deveria ter tomado primeiro uma atitude prevista em uma legislação complementar essa é uma questão aí em ano eleitoral mandar a gente embora não é muito bom a gente sabe que tem essa discussão nós temos a questão também da pandemia deixar as pessoas desempregadas também não é uma boa situação hoje com várias coisas não dá para olhar só um lado aí o que tem tem uma correria de alguns prefeitos eles estão precisando de abre as corpos para fazer as coisas para poder tampar as coisas erradas que eles fizeram se você chegou até agora ele não está preparado para fazer essa redução ou não consegue fazer essa redução é que você não fez uma boa gestão nos outros anos você está gastando mais que deve aumentou sua taxa jogou um dinheiro onde não podia e agora você precisa de uma lei para tentar resolver o seu problema acontece que tem um detalhe você tem muitos regimes próprios que são regimes próprios que tem sistema de repartição simples então o prefeito manda ou o governador manda o dinheiro no mês ele pega a folha e manda a folha como é que você faz com esses daí já que não pode pagar mas você conflita com uma obrigação constitucional nós temos outra situação nada disso foi observado pela câmara a lei não tratou disso e a gente tratou desses assuntos no ofício que a gente fez tem um outro detalhe e a taxa de administração você não vai pagar a contribuição patronal de regra ela está colocada na taxa de administração e os regimes próprios trabalham como? como é que pagam os salários como é que pagam os contratos do regime próprio nesse período também ninguém pensou nessa taxa de administração e deixou fora nós temos estruturas que tem fundos tem uma separação por fundos previdenciários e fundos financeiros é a segregação de massa a segregação de massa como é que você faz com um fundo financeiro que não tem recurso? certo? você também tem uma estrutura híbrida tem dinheiro de um lado mas não tem do outro então você também vai deixar uma parte sem recurso e nós temos uma outra situação que embora o regime que seja de capitalização não tem nenhum centavo lá e aí você também cria esse problema aí nós temos um outro problema nós pegamos um ano que houve uma redução significativa no patrimônio através da queda do valor das cotas das aplicações e você vai obrigar o regime próprio a fazer o resgate com prejuízo certo? para fazer o pagamento daquele que você não vai fazer então nós temos mais um problema de gestão que o prefeito está pensando nele mas não está pensando nos outros e que tem um impacto atuarial enorme se você consolidar isso e vai ter um problema no tribunal de contas você vai trazer essa situação vai ter que registrar o prejuízo e aí você vai ser um mau gestor você não é um mau gestor porque você sacou sem poder porque você não tinha outra coisa para fazer temos esses detalhes agora tem um outro detalhe como é que lei ordinária contraria a lei complementar não pode né gente a lei 9717 não virou lei complementar com a constituição virou ela não diz lá que vai caber aos regimes próprios tratar do seu equilíbrio que as contribuições são feitas através de lei 12 dos tipos então como é que a lei federal vai tratar de não pagamento de contribuição previdenciária tem um outro esse detalhe ainda nós não colocamos em discussão mas nós faremos tá tem uma outra coisa que é importante a gente lembrar também tá se você já está tendo a possibilidade de não pagar vários tributos você não vai pagar a contribuição ao regime geral que isso a lei federal pode trazer porque o regime geral é federal é federal você tem muitos municípios que todos os cargos de comissão pagam para o regime geral os vereadores que não são servidores também vários contratos que você tem de selitistas para alguns casos você tem todo esse recurso que não está sendo pago ele está no caixa então se ele está no caixa você tem dinheiro sobrando por que você não vai pagar a sua parte de previdenciária de previdenciária não sobrou dinheiro numa outra conta você não precisa pagar a piso tá aí outra coisa tá garantido que você vai receber a mesma coisa do fundo de participação no município então é isso é a discussão do momento de hoje é muito simplista o que está na lei agora vamos lembrar uma outra coisa o prefeito não paga a parcela foi a primeira vez que acontece em regime próprio isso? não não, não é tanto que estão aí os parcelamentos a emenda já não previu que o não pagamento de parcelamento agora ou o parcelamento agora só pode ser feito em 60 parcelas então já tem lei para discutir isso era só não pagar certo? eu não pago prefeito vou lá para o tribunal de contas e digo eu não tinha recurso para pagar o que está se discutindo aqui? me dá uma lei para eu não pagar certo? quando ela já existe já tem a previsão legal tem razão tem razão é isso que está acontecendo o que a gente pode se comprometer enquanto o ABPEM passou a lei nós faremos ofícios a todos os tribunais de contas no sentido de apontar essas situações a todos os ministérios públicos de contas do Brasil então a gente faz para todos no Brasil ao mesmo tempo para que a gente já tenha uma investigação do tribunal de contas sobre isso do ministério público sobre isso para tirar o peso do servidor regime próprio dos pequenos municípios que tem mais pressão política que o normal então não serão eles que tomarão a providência mas nós tomaremos então é só passar a gente faz esses apontamentos inclusive da questão da legalidade legal Fernando tem algum comentário sobre isso alguma pergunta sobre essa questão da postergação alguma coisa para colocar aí não até agora não nenhuma pergunta sobre esse segundo tema e também as outras a gente varreu tudo aqui conseguiu compilar bem legal bom a gente também João já estamos com uma hora e meia de bate-papo acho que foi bem legal eu queria aproveitar também uma outra iniciativa que a Bipen tomou e que está muito na moda e veio nisso que é o Fique em Casa as reuniões virtuais que a gente não está de férias nós estamos trabalhando estamos aqui talvez eu te conheço há 20 anos e a gente nunca tinha feito uma reunião como essa aqui estamos há uma hora aqui batendo um bate-papo interessante sobre assuntos aprendi bastante coisa vários aspectos que são as reuniões o RPPS não precisa parar porque o município está parado o comércio está fechado as reuniões de comitê de conselho podem ser feitas e a Bipen também fez uma coisa bem didática de como fazer uma reunião através do Gmail um recurso acho que praticamente todo mundo tem um e-mail Gmail se não é a coisa mais simples de fazer também então se pudesse eu não sei se você está em contato com outros que estão fazendo eu acredito que você lá no Iprejum está fazendo isso com a tua turma sei que você está em casa então pedir para você falar um pouco de como é que está um pouco a experiência do Iprejum e se você está vendo principalmente nos associados da Bipen talvez você tenha mais contato pessoal da diretoria se eles estão estão usando esse recurso bom falar primeiro do Iprejum o Iprejum fica a sede hoje fica dentro da prefeitura a gente imediatamente quando saiu um decreto municipal aqui a gente trancou o balcão colocamos uma madeira no balcão para não poder atender ninguém colocamos os vários avisos e a gente consegue trabalhar a distância através de um aplicativo do Microsoft que é Microsoft Remote Desktop você pega o IP do seu computador a gente deixa todos os computadores do instituto estão ligados e eu consigo acessar aqui da minha casa como se estivesse trabalhando lá no instituto ao mesmo tempo a gente fez um sistema através do Caco que é o nosso responsável pelo PORTI que a pessoa acessou o computador dela e começa a marcar horário de trabalho que bacana uma frequência do servidor a gente marca o horário de trabalho e ele tem que fazer o relatório das atividades dele por período então o período da manhã vai fazendo o trabalho dele vai fazendo a descrição do que foi feito e a gente consegue verificar se o trabalho está sendo feito então todos os prazos estão ali o descritivo está ali no site do IPREJUM a gente já colocou o que cada um vai resolver então a gente publicou dessa forma e aí a gente teve dois ou três funcionários que não conseguiram se adaptar a trabalhar em casa então eles vão até o IPREJUM está super isolado hoje porque não tem quase ninguém lá dentro porque não conseguiram por diversos motivos estar em casa então está nessa forma que a gente faz o trabalho ao mesmo tempo a gente tem uma centro social e ela se responsabilizou de fazer algumas programações hoje por exemplo teve programação em ginástica então criou-se um link um professor de ginástica nós estamos fazendo três vezes por semana faz dessa forma outro dia nós tivemos uma live de todo mundo para ver onde cada um estava trabalhando para mostrar que lugar que usou para trabalhar como é que estava fazendo você não pode deixar além do grupo de WhatsApp que a gente tem que o tempo todo a gente está conversando então tirando a distância física a gente está fazendo tudo o que precisa ser feito não tem nenhuma restrição de trabalho isso tem tem cidades que estão fazendo dessa forma tem gente que tem dificuldade de fazer até por uma questão tecnológica de não conseguir alguém que monte a estrutura para ela nós temos uma situação dentro da BPM o pessoal da da própria empresa que faz nossa TV nos cedeu aquele WebEx que é um sistema de reunião parecido com esse que nós estamos fazendo aqui mas que vai até 300 pessoas se a gente resolver fazer reunião de diretoria tudo mais a gente conversa praticamente todo dia toda hora via WhatsApp isso está acontecendo na diretoria da BPM então para assinar o documento que nós fizemos os dois ofícios que nós fizemos um para o Senado sobre o projeto de lei 1161 da Câmara que hoje é o processo 1646 no Senado e outro por uma medida provisória 938 que está tramitando também que tem duas emendas a 21 e 44 nós também fizemos dessa forma nós temos um grupo dos presidentes de associações regionais a BPM mais associações regionais e nós passamos o texto por esse grupo para que as pessoas dessem sugestão depois a gente tem as assinaturas digitais e aí então 100% das associações estaduais assinaram o texto da BPM para mandar para esse lugar nós temos 17 associações regionais hoje funcionando no Brasil nós temos duas nacionais a BPM e a NEPREM que todo mundo está fazendo um esforço para estar ao mesmo tempo ajudando a preservar os regimes próprios a questão do trabalho continuando na pergunta Ronaldo ela demanda situação técnica e às vezes física então eu tenho visto alguns funcionários de regime próprio trabalhando em rodízio outros vai com algum dia depois ou está indo um só cada um está buscando seu caminho deixando claro que a gente tem situações no Brasil completamente diferentes nós aqui o Juniaí é a 50km de São Paulo nós estamos no meio da pandemia no meio o hospital aqui já está bem tomado eu sei porque minha filha trabalha no hospital aqui eu tenho uma pessoa que está olhando de perto há uma situação de funcionários do hospital que não estão aguentando a pressão pedindo demissão não está fácil para quem está na linha de frente essa é uma situação outros lugares estão ouvindo falar do coronavírus mas não tem nada que aconteça a gente torce para que se tiver que tenha alguém contaminado a gente não quer que tenha ninguém mas que pelo menos esteja próximos eles estejam próximos dos centros de tratamento em muitas cidades do interior do Brasil se a pessoa adoecer se não tiver uma ambulância para levar vai morrer porque não tem nem não tem respirador não tem UTI não tem hospital não tem como atender e o negócio é muito complicado a gente tem visto aí hoje a Organização Mundial de Saúde declarou que ele é dez vezes pior mais letal que o H1N1 que o H1N1 quer dizer então nós temos vários estados com problemas a situação em Manaus está muito difícil Macapá também o estado do Amapá também e o Amapá são poucos população pequena mas está todo mundo em volta de Macapá então vai ter muita dificuldade não tem estrutura o Distrito Federal é onde tem mais estrutura então ela tem como fazer mas a gente está vendo os números aumentarem e se pegar alguns outros centros a gente vê está começando a devastar o que está acontecendo em Pernambuco são situações muito difíceis que não tem nós não estamos preparados como o mundo não está preparado para a pandemia tá essa história de que é fácil de resolver ou não é só só quem está no dia a dia ali sabe o que está acontecendo e a gente tem que tentar proteger aí os nossos amigos de regime próprio fazendo essas esses nossos programas à distância ajudando a trabalhar à distância aumentando a frequência com que a gente fala dando esse exemplo é o que a gente pode fazer hoje tá vai ficar difícil tá cada vez mais tá então quem está preso em casa eu estou falando aqui porque eu sou eu como Ronaldo nós somos de risco né tivemos tivemos câncer a gente tem essa esse problema o Ronaldo tem da idade também mas ele não quer contar né não eu tenho falado eu sou do grupo de risco eu estou com medo que criem multa para quem tem mais de 60 anos a gente aqui está tentando em casa fazer o máximo possível de prevenção a gente tem um espaço na entrada a gente mora num apartamento tem um espaço lá para deixar as coisas da rua ali o sapato totalmente segregado minha filha chega corre para o banho pega toda a roupa leva para lavar quer dizer tem toda uma situação de vida nós não temos no Brasil estrutura para fazer os exames você pode estar doente não sabe e está transmitindo morre gente de qualquer idade morre mais quem é mais velho mas morrem também os jovens os jovens o jovem não é porque tem menos chance de morrer que não vai morrer então ninguém é super homem nessa hora não e o João as pessoas continuam tendo apendicite infarto ontem o Moraes Moreira morreu de infarto poderiam ter socorrido ele ali se tivesse alguém ele teria que ir para um hospital para uma área de terapia intensiva para tratar do coração as pessoas continuam quebrando a perna tendo diabetes tratamento de câncer como nós já fizemos que exigia frequências ao hospital e apendicite amidalite enfim todas essas coisas continuam acontecendo então se tiver esse congestionamento no serviço público por muita gente de coronavírus você vai morrer de apendicite porque não tinha aí não tinha cama não é nem a questão do respirador não tinha médico não tinha cirurgião enfim é muito complicado a gente tem que ter uma dimensão e uma responsabilidade muito grande com isso o mundo continua as outras doenças continuam ocorrendo existe por exemplo alguma aqui em Jundiaí vai ter uma sessão amanhã da câmara para redução do salário dos secretários dos cargos em comissão em geral então amanhã entra por exemplo secretários reduzem em 30% o salário os diretores em 20% e os outros funcionários em 10% tem o servidor público de regra ele está garantido ele não pode ter redução do salário certo as outras pessoas estão perdendo emprego estão vivendo de 600 reais quer dizer a gente tem que se solidarizar com quem não está conseguindo hoje sobreviver então eu acho que a gente pode fazer também um grande movimento no Brasil para que os regimes próprios sejam coletores de alimentos já que está todo mundo conseguindo ter o mínimo para sobreviver talvez tirar um pouquinho de cada um arrumar um espaço a gente faz doação aqui para quem a gente tem uma estrutura de atendimento através de uma secretaria a gente já faz já fez um grupo que a gente participa é a segunda vez que a gente faz um lanche para os moradores de rua a gente entrega os kits e eles lá vão distribuir tem muitas ações que a gente pode fazer nesse momento tá talvez a gente pudesse também pensar nisso arrecadação de gêneros alimentícios porque se tiver gente passando fome certo é agora que eles precisam da gente depois não adianta mais falar que ficou com dó que sabe que o problema é grande mas que não fez absolutamente nada para ajudar o outro ser humano talvez seja uma situação que a gente tem que repensar se a gente é mesmo humano então proponho aí que cada um retire um pouquinho do seu ache um lugar para doar vamos fazer uma campanha vamos cuidar certo vamos cuidar do ser humano somos todos humanos tá não tem nós não temos diferença e nessa hora se pensarmos como brasileiros nós não podemos deixar ninguém passar fome ninguém pode passar fome num país como esse que na verdade é o celeiro do mundo nós fazemos comida para os outros mas não vamos entregar para os nossos então acho que está na hora também de uma responsabilidade social de quem está ganhando quem tem salário poder fazer também a sua parte a gente poderia começar fazer uma corrente do bem aí fica essa provocação fica bacana bacana isso um pouquinho de cada um dá um montão e como você falou o servidor público tem uma garantia de remuneração que todos os outros não tem seja seja uma pessoa autônoma como eu ou o empregado de uma de uma empresa privada que está em risco que o negócio foi seriamente afetado bacana essa essa provocação João para a gente encerrar já estamos aí com bastante tempo também dá uma dá uma falada para a gente dos eventos todos foram foram cancelados os que já tinham programação tanto o da Bipen em Fortaleza também como os outros que a Bipen participa e apoia também eu acho que esse ano na minha opinião acho que não vamos conseguir fazer nenhum depois também tem um calendário eleitoral também acredito até já se fala mas que as eleições tenham que ser prorrogadas um pouquinho para frente alguns meses já se fala em ir para para dezembro quando a gente ouve os juristas falando do Supremo é sempre a Rosa Weber que vai decidir que hoje preside o Tribunal Superior Eleitoral mas eu acho que até você que comentou comigo que é um cerceamento da democracia na medida em que você não vai poder fazer comício andar na rua cumprimentando as pessoas para se expor como como candidato né então como é que você vê isso a questão dos eventos e a própria o calendário eleitoral é nesse a gente já pode falar em final de 2020 né porque pela fala de uma meta né a coisa ainda vai provavelmente ainda vai ficar um bom tempo aí do fique em casa e da da redução da locomoção das pessoas como é que você está vendo esses esses dois eventos é nossa quando você produz um evento como a Bipen faz que ela programa mais de mil pessoas por exemplo e recebe gente do Brasil inteiro uma primeira preocupação né essencial é saber se todo mundo vai estar seguro então não dá pra fazer evento agora porque as pessoas não estariam seguras no evento então a gente fez uma mensagem de Páscoa do fique em casa daqui a pouco a gente vai fazer evento quer dizer completamente fora da nossa realidade e da segurança que nós temos que dar às pessoas então nós postergamos todos os nossos eventos quando você for pensar em retomar o evento você precisa saber se tem malha malha aeroviária para isso como é que as pessoas vão chegar nos lugares tá então porque que a gente fez a escolha de Fortaleza para fazer o evento em detrimento de Natal Fortaleza tinha na época 73 voos diários Natal 17 né então para a gente fazer um evento que a gente calcula seja pelo menos do tamanho do Difós estamos falando de mais de 1.500 pessoas tá se tiverem 200 no Ceará 1.300 1.500 1.800 não sabemos quantos elas vão ter que atravessar o país tá sem avião é impossível tá tirando alguns estados que podem estar se locomovendo via rodoviária né então nós temos estados vizinhos ali Rio Grande do Norte pode fazer isso Pernambuco pode fazer isso Paraíba pode fazer isso o pessoal de Pernambuco ali no finalzinho tá muito próximo então tem tem bastante estrutura para fazer mas é local tá então os outros estados nós precisamos que a malha viária e a aeroviária no caso os aviões voltem a voar nós estamos com 12% só dos voos se não tivesse aumento o crescimento da passagem inviabiliza o evento então eu vou querer ir para Fortaleza tem 5 voos diários vai custar 10 mil a passagem 10 mil a passagem então não vale a pena a gente pensar nisso então enquanto não tiver todas as condições para fazer o evento nós não faremos tá a hipótese nenhuma nós faremos algum evento sem ter essa responsabilidade e nós também não apoiaremos se alguém tentar fazer tá então se a gente medir que é o momento de não estar não estar indo para a rua e a pessoa tem que fazer o evento seja a associação que for tá nós vamos retirar o apoio da BITEM é imprescindível que a gente cuide das pessoas agora quando a gente tiver essa liberdade tá aí a gente vai e retoma nós continuamos conversando com o centro de convenções de Fortaleza eles entendem a situação a gente tá olhando datas para o final do ano talvez a gente não consiga isso passa a ser menos importante mas também queria dizer que a gente conversou com todos os patrocinadores tá e todos concordam então nós não temos nenhuma pressão de patrocinador da BITEM qualquer ele que seja no sentido de ter que fazer o evento pelo contrário certo nós temos apoio irrestrito para manter essa postura eu acho que agora todo mundo caminha junto nesse sentido tá vamos vamos continuar olhando a hora que a gente sentir que é possível começar a mudar a gente vai fazer um um ajuste nós propusemos para os patrocinadores inclusive a gente ainda teria dois eventos esse ano o Congresso Nacional e o de Conselheiros eventualmente fazê-los juntos tá fazer uma sala só para conselheiros e o resto do Congresso para que a gente possa otimizar o ano e fazer tudo e entregar a nossa grade senão não tem problema nenhum invadiremos 2021 faremos novamente uma nova planilha vamos cuidar para que as pessoas não corram isso não adianta falar que fez um evento bonito e depois todo mundo sai lá doente não vai ter gente no evento não vai ter gente exato você iria no evento não iria eu também não certo e aí o gestor os conselheiros os servidores o pessoal de mercado ninguém vai para um evento agora a não ser que queira se matar certo a gente acha que dá para convidar só o Bolsonaro para fazer a abertura que ele vai que gosta do ar não morrer a gente tem que brincar com esses momentos tem, tem, claro tem que tirar você um oportunista na brincadeira não poderia deixar ele mas ele estaria presente ele estaria presente a gente sempre brincou com tudo a gente tem que continuar sendo alegre porque é o que marca o brasileiro é isso a gente tem que estar sempre feliz brincando e a gente não vai perder a oportunidade de contar piada essa é a realidade do brasileiro é verdade tem de tudo e para todos os gostos então a gente tem que tem que brincar então não dá para fazer nada o Ceará também hoje está em crise quer dizer nós temos que o próprio local tem essa situação o governador também decretou estado de calamidade quer dizer o Itamar que é o presidente da associação local a gente conversa todo dia todo dia a gente tem amigos lá que continuam nos ajudando a fazer os contatos o Demetros trata todo dia com a questão do local a gente tinha um acordo com a Gol que a gente não tem nem como reativar para dar um desconto na passagem são muitas coisas acontecendo para que a gente coloque em risco então nós não faremos qualquer tipo de atividade onde possam envolver pessoas no convívio que possam trazer risco o risco vamos trabalhar com risco zero se o mundo voltar ao normal mesmo que tenha algumas situações a gente já fez o congresso que nós fizemos em Florianópolis foi na verdade acho que no último momento no último momento é verdade a gente teve cuidado de colocar álcool gel para todo mundo em todos os lugares quer dizer a gente sabe que vai ter que fazer a nossa vida vai mudar pode até diminuir a pandemia mas não vai diminuir o risco ninguém vai ter risco zero então nós vamos ter que ter cuidados certo também para que a gente não seja aí vamos espalhar vamos fazer a segunda fase por causa de um evento a gente está cansado de ver que teve contaminação em casamento contaminação em churrasco quer dizer em churrasco e a gente junta mais de mil pessoas quer dizer não é qualquer coisa que a gente faz então são eventos para 300, 400 pessoas 200, 50 eventos da vida a gente tinha uma expectativa desse ano de ter no mínimo mil em cada um a gente já teve mais que mil em Florianópolis nós estávamos e estamos ainda trabalhando para duas mil pessoas como estrutura para Recife desculpa Recife Fortaleza mas caso a gente tenha que juntar os dois eventos em um a gente vai ter que pensar em 2.500 pessoas tá então mais cuidado para tomar ainda nós não faremos nada para colocar as pessoas em risco beleza João para a gente encerrar dá uma chamada aí a gente tem feito uma divulgação somente junto aos nossos clientes mas para a participação aí você está com dois prêmios um de investimentos um de responsabilidade previdenciária para incentivar e as pessoas se mobilizarem participarem competir é sempre importante também dá uma dá uma convocada na turma que está ouvindo para essa participação e a gente finalizando aí também nosso bate-papo a gente na verdade tem três coisas acontecendo ao mesmo tempo tem um o CNPP que é de pesquisa sim o CNPP também nós estamos no sétimo ano então é um trabalho uma monografia sobre o impacto da reforma eu já tirei o segundo lugar no CNPP da cartilha já fiquei ali quase empatei com o primeiro mas foi bem bacana participar foi um pouco de bastante a gente prorrogou a data de entrega a gente sabe que vai sobrar tempo para algumas pessoas está na hora aproveita o tempo para estudar nós temos um prêmio que será pelo segundo ano um prêmio de qualidade de gestão na verdade destaque Brasil e ele vai também nós prorrogamos o prazo não tinha como fazer a gente tinha como data limite para apresentar a premiação o evento de junho como o evento não vai ser feito nós colocamos os prazos até setembro e nós criamos um prêmio novo sobre investimentos muito vinculado ao fato de que a gente faz um evento de investimento anual e ele é um sucesso então nós também estamos criando um específico de investimento é o primeiro ano e também prorrogamos o prazo os três as três situações os três prêmios que na verdade todas as pessoas serão premiadas eles mantêm hoje a mesma data de entrega a mesma data de finalização e a mesma data de premiação que será o próximo congresso nacional então os prazos tudo a gente está divulgando em todas as mídias mas quem tem interesse de mostrar que o seu regime próprio é bom entra no site da BPEM olha lá os prêmios que tem é um desafio se você acha que você faz direito prova essa é a grande questão e eu queria agradecer demais aí Ronaldo o espaço que você está dando da parte institucional não é só cuidar de investimento acho que a gente está cuidando de mais que isso nesse momento certo deixar um grande abraço a todo mundo que passou por aqui para falar um oi tem várias perguntas que passaram aqui que eu não posso a gente pode até responder depois se você quiser montar alguma coisa alguma estrutura para a gente poder ter essas perguntas que passaram desapercebidas ou porque não teve tempo a gente faz a resposta que achar que é pertinente podemos fazer fazer um um pós aqui dessa fala para que ninguém se sinta ninguém se sinta desprestigiado porque não deu tempo de fazer a pergunta algumas entraram depois então vamos criar um mundo melhor porque nós estamos tendo um exemplo ninguém mais fala de um monte de coisa agora mas todo mundo fala o ser humano eu acho que serve esse freio de arrumação que o mundo teve e nós estamos presenciando tem que servir para alguma coisa quem sabe a gente também não sai melhor do que a gente entrou nessa estrutura eu não tenho dúvida disso o objetivo foi esse também te agradecer não falar só de investimentos quer dizer de outras coisas trazer conteúdo a gente vai ter tempo a gente tem aí uma programação como eu falei amanhã a gente vai falar com o Bernardinho também que é uma pessoa de fora do segmento mas eu acho que ajuda vai trazer coisas para a gente pensar também tem outras pessoas que a gente já contactou também para fazer um bate-papo como esse voltando aqui também não a gente pode repetir tem acontecido muita coisa então se tiver alguma coisa relevante que a gente achar a gente te convida de novo vamos fazer isso ajustar aí outros concorrentes também estão fazendo é bacana esse tipo de participação os patrocinadores da Bipen também estou vendo que estão muito ativos também querendo trazer informação o futuro está em aberto a gente tem essa expectativa também que a gente vai sair melhor eu tenho visto a solidariedade dessas iniciativas também tenho participado de algumas e acho que cada vez mais a humanidade vai perceber nós estamos num barco só quer dizer o príncipe Charles pega coronavírus e tem que ir para o hospital o Davi o Ipe aqui em São Paulo e alguém aí em Paraisópolis ou aqui na Rocinha também não é porque você tem 200 milhões na conta que você está livre de um negócio que está afetando todo mundo muito pelo contrário ela começou nas camadas mais altas da sociedade e está descendo então acho que tem muita coisa para a gente pensar isso aqui é um mundo só é um barco só e estão todos embarcados nele um vírus de gripe uma coisa você fala pô gripe gripe é a coisa mais simples todo mundo já teve N na vida mas o vírus deu uma mutação e saiu matando gente sobrecarregando os sistemas então podem vir outras eu acho que o mundo vai ter que se arrumar também a própria cadeia de onde é que estão os equipamentos de proteção muito concentrados vão ter que começar a ser produzidos em outros lugares também iniciativas super bacanas quando você pega uma mambev uma usina de álcool de São Paulo transformando álcool para transformar em álcool gel são iniciativas muito bacanas que tem acontecido de solidariedade no elevador aqui do meu prédio o Gustavo do 601 botou lá olha se você é um idoso que precisa de ajuda meu whatsapp está aqui me procura me pede ajuda que enfim posso passear com o seu cachorro posso fazer uma compra no supermercado para você coisas que talvez pessoas que nunca tinham se cumprimentado talvez ou sei lá cada um sai de casa com o seu fone de ouvido então a gente tem visto assim coisas que são realmente emocionantes acho que as pessoas estão tocando os artistas fazendo shows livres através das mídias então eu acho as empresas abrindo seus catálogos de filmes de livros balé bolchói de espetáculos então eu acho que tudo isso não é possível que com essa fissura com esse corte a gente não tem um posicionamento diferente menos egoísta e mais solidário depois que esse vírus foi embora ou foi controlado de alguma maneira com algum remédio vacina ou o próprio efeito do achatamento da corpo também estou bastante otimista com isso é um sacrifício grande uma pessoa como eu como você é difícil ficar confinado em casa é diferente é uma experiência nova que em 60 anos eu não tinha tido a gente não tinha só quando ficava doente tem que ficar de repouso que tem alguma coisa a gente como estava se recuperando hoje a gente está saudável está bem mas está confinado em casa sair o mínimo possível estritamente necessário isso sem dúvida nenhuma acho que vai trazer uma mudança na cabeça do coletivo que eu espero que seja para melhor também João vou cobrar uma palavra uma experiência pessoal dois anos atrás eu fiquei 49 dias internado no hospital confinado numa cama e dava graças a Deus quando podia levantar e andar então tem muita gente doente a gente tem que entender que o confinamento nosso é para resguardar a saúde pior são os que estão confinados nos hospitais entubados e com 50% de chance de sair dessa ao contrário de nós que estamos aqui podendo falar então é um momento tão difícil que a gente tem além de desejar saúde para todo mundo cuidado acho que a gente tem que pensar numa palavra que acho que é essencial nesse momento a palavra é fraternidade a gente tem que ser fraterno agora mostrar que a gente é um bom ser humano é a única opção que a gente tem para sair dessa melhor se cada um pensar só em si se o seu problema for maior que o do seu vizinho do lado a gente não vai para lugar nenhum então eu acho que ter essa opção para poder fazer alguma coisa seja ela qual for é um oi um oi para uma pessoa já está valendo hoje mais do que dinheiro as pessoas estão com medo de falar acho que a gente pode aproveitar falar mais com os amigos nos nossos whatsapps da vida facebook para um pouquinho de brigar com o outro e vamos falar do bem você abre umas mensagens e só tem pró e conta ninguém está pensando no ser humano acho que a gente tem que mudar um pouquinho esse tipo eu estou limpando do meu facebook esse tipo de maluco você não quer falar nada de bom fica quieto é um grande caminho vamos brincar mais a gente sempre foi próximo a gente sempre brincou bastante um com o outro a gente não perde o motivo de piada em nenhum momento e a gente tem que ser alegre é a diferença que a gente vai sair daqui vai ter muita gente com dificuldade psicológica isso é natural do momento a gente precisa ajudar quem está próximo da gente e eu acho que um bate-papo como esse daqui também ajuda para isso as pessoas interagem estão aqui conversando com a gente ou vendo ou de alguma forma participando então nós tomamos aí duas horas duas horas duas horas da vida das pessoas e a gente tem que pensar que mais gente pode colaborar então obrigado pelo convite para estar na abertura aí das lives que você vai fazer é uma honra estar perto a gente é amigo de muito tempo independe das posições que a gente possa estar na vida nós vamos continuar sendo amigo e a nossa amizade vai acabar o dia que o Botafogo foi campeão do mundo eu vou pedir para o Fernando o Fernando está rindo ali também que é Botafogo isso também João muito obrigado também que Deus nos proteja continue dando essa alegria de viver o canal está aqui aberto pedir para quem ainda está aí se inscrever aí no canal quiser divulgar esse vídeo vai ficar aí como um dos vídeos da nossa grade Fernando dá um abraço aí no João muito obrigado pessoal e até a próxima amanhã a gente vai ter o Bernardinho aqui no mesmo horário para bater um papo aí sobre sobre liderança em tempo de crise preparação enfrentar adversários difíceis obrigado aí obrigado a todos obrigado ao João foi uma honra ter o João aqui na nossa na nossa no nosso no nosso live enfim e eu reforço tudo que foi dito uma mensagem de otimismo essa crise vai passar a economia vai se redesenhar vai sair fortalecida tá e a nossa atividade vai prevalecer e a gente vai sair muito mais forte disso e muito mais é muito mais focado no trabalho no relacionamento enfim obrigado a todos e estamos à disposição muito obrigado e tenham todos uma boa tarde um bom final de dia obrigado aí pela audiência de todos que passaram então aí vamos encerrando por aqui até logo fique em casa obrigado Obrigado.